Música Música Bom, programa na moral passeando aqui pelo Mendes Convention, 55 anos de Santa Cecília Paulinho reeleito, eu fiz parte do pleito, percebi o quanto é uma tensão de uma eleição, cara Fiquei abismado, parabéns Paulo Obrigado Deta, fruto do reconhecimento de um trabalho feito com muita seriedade, dedicação Reconhecido pela população nas urnas, isso agora aumenta a nossa responsabilidade para a gente trabalhar mais e melhor para os próximos 4 anos agora E aqui um evento importante, né, reconhecendo, valorizando e prestigiando 55 anos de uma história muito rica, né Que ajudou a formar milhares de santistas que passaram pela Unisanta Que ajudaram a transformar a cidade, a transformar o estado e por que não o país, né Fizeram história e é muito importante que a gente possa valorizar instituições que tenham educação como foco, como prioridade, como é o caso da Unisanta Paulinho, me cita 3 coisas que você não fez nesses 4 anos que não pode passar dos próximos 4 Quero entregar as obras da entrada da cidade, colocar os processos estimadores para funcionar com 100% da capacidade e concluir as obras do VLT Para que o santista possa ter um transporte moderno, são 3 grandes prioridades O Porto Valongo ainda é uma área da federação, o município não tem gerência sobre isso Que ponto que ficou, o projeto sai ou não sai? Amanhã nós estamos recebendo aqui o ministro dos transportes na cidade, né, temos aí uma reunião já marcada Porque eu sou pequeno Depende, é, então, fez uma pergunta na hora certa, né E com certeza a participação do governo federal é imprescindível, porque é uma área da União Nós precisamos fazer a obra para viabilizar o Porto Valongo Há um conflito rodoferroviário na frente dos terminais, ou seja, trens com os caminhões É preciso fazer a obra do mergulhão E essa é uma obra de competência federal, da União Então o que nós vamos... Como é que faz a federação sem dinheiro? Olha, é... É um brólio, né Governar, Deta, é escolher, né Nunca tem dinheiro para tudo E certamente, no momento de crise econômica que o país vive É investir no maior porto do país, onde nós temos um terço da balança comercial Gera emprego, desenvolvimento Deve ser prioridade absoluta de qualquer governo Então o governo federal tem que ter essa sensibilidade O que nós vamos fazer é realmente liderar esse processo Convencer o governo federal da importância de aportar recursos para fazer essa obra Porque é um retorno garantido, imediato, não só para Santos, mas para o Brasil É para encerrar e te liberar Ponta da Praia, o mole de pedras, vai ser feito, não vai Existe um projeto, não sei se conhece, do Baiar Que é um mole de pedras, junto com uma marina Você tem conhecimento desse projeto? Se você quiser eu te empresto ele Eu tenho a animação, a computação gráfica desse projeto O que você pensa ali? O que o Paulinho pensa na Ponta da Praia? Então, Deta, é... Na Ponta da Praia, as obras que precisam ser feitas Para minimizar o impacto das ressacas Que tem atingido essa importante região da cidade São obras que precisam ser feitas no mar, em alto mar, né Não na área urbana E a área do mar é uma área que está sob jurisdição da marinha, né E não do município O município não tem competência legal para fazer nenhum tipo de obra Nenhuma autorização no mar Então, o que a prefeitura tem a obrigação de fazer e está fazendo? Liderar esse processo com as demais instituições Então, com a marinha, com a autoridade portuária Com o IBAMA, que é quem autoriza esse tipo de obra Faz o licenciamento Nós estamos com o Ministério Público formalizando e finalizando Uma parceria com a destinação de recursos Para fazer um projeto das obras que são necessárias E já para realizar as primeiras obras Nós vamos, não vamos poupar nem esforços Nem recursos para solucionar esse problema Para preservar a Ponta da Praia Para fazer as obras que são necessárias no mar E minimizar o impacto das ressacas na Ponta da Praia Você não é tão velho quanto eu Mas quando a maré vazava, dava a pé até o pia do pescador, né Hoje em dia a maré foi terminando com a Ponta da Praia É um processo de muitos anos E também é um fenômeno mundial, né A questão do aquecimento global, das mudanças climáticas Da elevação do nível da maré Isso tem atingido várias cidades do mundo inteiro E aqui em Santos não é diferente Nós precisamos executar essas obras com a maior brevidade possível Para minimizar esses impactos Paulinho, parabéns, mais quatro anos Eu participei, pela primeira vez eu participei de uma eleição Viu o quanto é pesado E sei o quanto você trabalha para ter sido reeleito Parabéns Obrigado, Detar Legal Valeu, João Vamos ver a festa, valeu Música 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 Música